Estar apaixonado pela Virgem Nossa Mãe é encontrar uma razão para viver, é encontrar os olhos de uma mãe que se cravam nos nossos e nos dão a luz, que nos faz ver e gozar das coisas de Deus. Apaixonar-se pela Virgem Nossa Mãe é elevar-se sobre o vazio da terra, beber a luz dos espaços azuis como o manto da Virgem, sentir-se espiritualizado pelo amor de tão Santa Mãe, colocar-se nas mãos da Mãe Celestial para que ela nos vá tornando semelhantes a Jesus. Maria, beijos e carícias de Deus à humanidade sofredora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.